Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Irreal, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Bom, se você acabou de chegar aqui no meu canal e não sabe do que se trata, eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque infelizmente a maioria não é real. A maioria é montagem, manipulação e o famoso achismo, né? Isso atrapalha demais, atrapalha aquelas pessoas que realmente estão em busca do sobrenatural, da espiritualidade, porque tem pessoas que atrapalham, fazem com que essas pessoas percam o tempo precioso da existência delas, vendo vídeos montados. Olha que legal, vídeos de achismo. E eu digo uma coisa que é interessante para vocês, olha, 90% mais ou menos das pessoas que assistem, assistem porque acham que é de verdade. Porque quando descobrem que não é, não assistem mais. Olha que coisa. É. E é assim mesmo. Bom, sou fotógrafo e editor de vídeo e isso me ajuda a fazer as minhas análises de imagem, tá? Além de ser espírita e seguir a doutrina kardecista. Graças ao bom Deus e espiritualidade, eu não perdi tempo com esses canais. Eu não assisto, tá? Então, graças a Deus, eu faço as minhas análises aqui para ajudar as pessoas a trazer informação, mas eu não consumo. Não consumo. Então, tem muito vídeo que fazem aí que eu nem vejo, nem sei o que está acontecendo. As pessoas me alertam e eu acabo indo ver o vídeo, tá? Então, graças a Deus, eu tenho outros hábitos, outros vídeos que eu consumo na plataforma. Eu assisto muita coisa. Assisto desde o Paulinho Louco até construções, como que mexe aqui, mexe ali, mecânica, enfim, uma infinidade de coisas que eu gosto. Então, eu gasto meu tempo com isso. Bom, tem uma análise aqui para fazer, é que é do canal Chamos e o nome do vídeo é Quase Morremos na Lenda dos Três Diabos. E, literalmente, poderia ter acontecido um acidente muito sério. Isso se não aconteceu, mas não deixaram transparecer. Olha o perigo do que aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bora para a análise? Bom, em um determinado momento, do vídeo, está chovendo muito, tá? Já vou deixar isso claro. Está chovendo demais, tá? E está frio lá. Eles mostram que eles estão saindo fumaça da boca. Realmente, eles moram no sul. E é frio. E está chovendo. E está tudo muito molhado. A grama está toda ensopada. E aí, ele chega em determinado ponto e ele começa a mostrar ali o lugar. Mas, já dando a entender que ali vai acontecer alguma coisa. Porque, nossa, que coisa estranha. Ele fica com o braço assim. Nossa, que coisa, que coisa estranha. Como se, aonde eles, como eles vão saber aonde vai acontecer as coisas. Mas, eles sabem. Bom, e aí acontece isso daqui que vocês vão ver. Ah, está sem som, porque não vai fazer diferença. Opa, espera aí, espera aí, espera aí. Está adiantado. Não, está normal. Isso daqui. Tá? Ó. Então, eu vou mostrar um pouquinho antes para vocês. Vou mostrar frame a frame. O que aconteceu. Frame a frame é como se eu estivesse passando pelas fotos do vídeo. Eu já expliquei isso no canal, inclusive, o que é frame. Mas, vamos lá. Estou indo a frame a frame. Que a própria plataforma do YouTube disponibiliza você para visualizar dessa forma, né? E aí, eu estou indo. Frame a frame. Vocês estão vendo as gotinhas descerem aí, ó. Bem congeladas, né? Na verdade. Olha lá. Congela a gota. Está indo, está indo, está indo. Opa! Aqui, você já vê que tem uma fumacinha, está subindo. É o ponto de ignição, tá? E aqui, a explosão, tá? Como vocês podem ver, utilizar o combustível aqui, tá? Não experimentando combustível na água. Sim. Combustível pega fogo na água, tá bom? Eu tenho três cursos de brigada de incêndio. Inclusive, combater incêndio químico. Bom, enfim. Então, eu já estudei sobre isso e também pratiquei, tá? Não foi só estudo teórico, não. É prática. Vai lá e apaga o incêndio. Vai lá, apaga o incêndio químico. Vai lá, resgata o cara num lugar confinado com fumaça. Então, eu fiz três vezes o curso, tá? E, gente, combate a combustível na água é tenso, tá? Porque ele flutua e ele queima em cima da água. Então, aqui é combustível, tá? E eu vou mostrar o porquê que é combustível também, tá? Mas aí vocês podem ver, olha a explosão que deu. Isso daqui saiu completamente fora do controle, tá? Completamente fora do controle. E o chamus estava em cima da onde houve essa reação, essa explosão, tá? Ó, e ficou mais intenso, tá? E aí ele vira, tá? E como vocês podem ver, ó, o fogo está se espalhando, ó, a chama azul, começando a queimar os vapores, né? Porque o combustível, o que que queima do combustível? É o vapor. O combustível solta vapor e esse vapor é inflamável. Ele que pega fogo, tá? Então, ele está queimando tudo que está evaporando por cima da água, tá? Olha lá, chama azul, queimando, 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 tá? Aí eles vão até ali, viram, olha isso. Olha isso. Tem outra parte aqui que dá pra ver até um pouquinho melhor. Essa é outra câmera, tá? Está olhando pra lá. E aí, é lógico que eles escondem quem vai lá e joga o fósforo, né? E aí pega fogo. E a hora que ele vira, olha aqui. Nós conseguimos ver de novo a chama consumindo esse vapor e sobre a água, né? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo? Aqui tem um buraco em volta cheio de água. Então, eles derramaram o combustível aqui. Eu acredito que seja gasolina, tá? E olha aqui. Isso aqui é tudo vapor, vocês viram? Ela queimando. Opa, ele dá um corte ali. Por que ele dá um corte? Ué, foi esconder alguma coisa, será? É, acho que escondeu alguma coisa. Bom, enfim. Foi isso que aconteceu no vídeo, tá? Aí depois o Chamos tira a câmera e ele começa a olhar assim, porque queimou o rosto. Com certeza queimou o rosto, tá? Porque você não precisa estar em contato direto com a chama para se queimar. O calor que ela emite é tão forte que mesmo não estando perto, você pode ter sérias queimaduras, tá? Inclusive, há uns dias atrás, aconteceu exatamente isso. Um caminhão-tanque explodiu na pista, estava cheio de pessoas. Isso não é a primeira vez que acontece. As pessoas não estavam... Tinha algumas perto ali que queimaram muito, mas até as que estavam distante queimaram. Porque o calor que essa explosão emite é extremamente forte e queima mesmo a distância. Tá bom? Então, com certeza, deu uma tostadinha, tá? É... E aí eles já terminam o vídeo ali, não sei se foi porque ele queria resolver, ver se machucou, ou se a câmera... Sei lá, eu não sei. Mas o que eu sei que é o seguinte, isso daqui foi uma cagada tremenda, um perigo danado, porque poderia ter acontecido um acidente grave, com queimaduras graves, ele estava todo trajado, mas a roupa poderia ter incendiado e ele ter queimaduras seríssimas. Seríssimas. Inclusive, em incêndios assim, não assim, mas em incêndios, muitas vezes a pessoa queima as vias aéreas. E quando ela queima as vias aéreas, a chance de sobrevida é muito pequena. Porque não tem como resolver. Está tudo queimado por dentro. Como que resolve? Isso é um perigo. Um perigo. Então, na minha opinião, isso foi... É um canal de ficção, não adianta falar que não é. Isso é combustível. Chamar um perito aqui, um bombeiro, ele vai falar, isso é combustível, tá? Isso é gasolina. Ponto. Não adianta chorar, falar que não é, porque é. Tá na cara, é fácil de ver, tá? Foi uma tremenda irresponsabilidade, além do que eles poderiam ter queimado o imóvel, que não é deles. Eles poderiam ter incendiado lugares ao lado. Ah, mas está chovendo. Não importa. Poderia ter acontecido um acidente muito pior, né? E esse lugar onde eles foram, teria que acioná-los na delegacia. Porque isso é vandalismo. Isso é crime. Ah, mas a gente tem autorização para gravar. Não, tudo bem, vocês podem ter. Mas e para botar fogo, vocês têm autorização? Aí a conversa muda, né? Eu acredito que até eles quiseram ir embora, não somente por causa disso, mas porque deve ter chamado uma atenção do caramba esse clarão que deu, né? Enfim. Um perigo. Um perigo. Tá vendo, gente? Às vezes vai gravar um vídeo, quer incrementar, quer inventar história para tentar dar realidade, aí ó. Poderia ter se machucado feio. Feio, 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 feio. Isso você não machucou, né? Espero que não, de verdade. Não torço para ninguém se machucar, mas é algo que pode acontecer, infelizmente. Infelizmente. Tomara que tomem juízo, né? Juízo. Parem de inventar. Porque a hora que se machucar, aí vai ficar, ai senhor, me ajuda, senhor, me ajuda. Ué. Você não foi lá? E o livre-arbítrio? Você quis ir lá fazer isso? Enfim, é isso. Beleza? Gente, cuidado com brincadeiras com fogo, com... Ou então, ah, fazer um churrasco, fogueira, cuidado. Aqui mesmo na minha cidade teve um caso de um rapaz que foi usar, se não me engano, álcool na churrasqueira, ou ele estava fazendo na... Como é que chama? No disco de arado, e acho que ele foi jogar álcool e explodiu, gente. Matou ele e a filha dele de sete meses. Está aqui da cidade. Muito triste. Então, gente, cuidado. Não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Quem brinca com fogo, faz xixi na cama. Já dizia nossas avós. Não brinquem com fogo. É muito, mas muito perigoso. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva. Comenta aí o que vocês acham. Não é para ofender. Beleza? Não esqueça do like. Até a próxima. Fui! E aí